OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galerinha, aqui gostei do meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente Duelo dos Inscritos Isso mesmo rapaziada, vamos finalmente para o nono jogo rapaziada, isso mesmo O nono jogo da nossa sexta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aqui do Ultramega Super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos rapaziada, seja membro se puder a partir de R$2,99 por mês Se sendo membro vocês dá aquela força, e rapaziada como eu falei anteriormente Tem muita gente pedindo para me trazer jogos exclusivos de outros consoles, eu não tenho videogame console rapaziada Eu só tenho o Nintendo Switch, o Nintendo Wii e o PC Então, se alguém tiver algum console aí e quiser doar para o canal, entre em contato comigo pelo Facebook aí rapaziada Se tiver um console largado lá que não esteja usando e quiser doar para o canal para me trazer jogos diferenciados Entre em contato aí, beleza? E vamos conhecer os times que irão jogar hoje Outra coisa lembrando também rapaziada É que vão deixando nos comentários aí, vão comentando aí se vocês querem que eu aumente o tempo ou não Dessa sexta temporada do Duelo dos Inscritos na próxima fase Eu estou vendo muita gente falando que é para deixar do jeito que está, a quantidade de tempo dessa quantia que está Eu estou vendo outras pessoas falando para deixar a Batalha dos Campeões com mais tempo e a Duelo dos Inscritos com menos Do jeito que está, não mexer em nada, tanto na Batalha dos Campeões quanto no Duelo dos Inscritos Então fica a critério de vocês, vão comentando aí E vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do inscrito C173 O nome desse time aqui é Os Figurantes Que é bem legal, gostei do time dele, está bem diversificado mesmo Gostei bastante, parabéns pela sua criatividade Ele vem com o Shigeto no gol, ele vem com o Narukami, Kariya e Goburi na defesa Ele vem com o, como é o nome desse mesmo? Mané, o, é, caramba, é Gianluca, né, Gianluca, Kimoro, Seji e Shino no meio de campo Shura, Hini e, qual que é o nome dele? É, Enamo, né, Enamo, Enamo, é o bagulho assim Então esse aqui é Os Figurantes do inscrito C137 E vamos jogar contra o time do inscrito Kirby Games, o nome desse time aqui é Hakkais E ele vem com Yamato no gol, Tema, Kirin, Kinako na defesa Nagumo, Torb, Fidio e Suzuno no meio de campo Zanak, Gama e Alpha no ataque Então esse aqui é o Hakkais do inscrito Kirby Games Esse aqui já não temos nada demais O que a gente está acostumado a ver em quase todos os times, esses jogadores aqui Mas bem legal também Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, rapaziada Sem mais delongas, vamos direto para a partida Vamos ver aqui como que está Aqui a gente tem que mudar Colocar aqui para menos tempo Beleza, de resto está tudo tranquilo, tudo aleatório Bastante like, bastante comentário Clica no gostei aí, rapaziada Se não é inscrito, se inscreve Fazer aquela força E vamos lá, vamos lá Vai aí na descrição do vídeo Vocês vão encontrar o link aí para o grupo do WhatsApp Para o grupo do Facebook também E vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue extrair desse time aqui, velho Boa, vamos fazer a bola Por enquanto a bola está girando A bola está indo bem Olé Tem um Ghibli no vento Esse não tem, ela não tem chute Britana Cruz Olé Ai, 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 vai, 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 vai Você consegue Pega nóis Ballystar Ballystar Chuta King of Fire Se defendeu Eu estava na cara que ele ia defender, né Pelo menos gastou TP, rapaziada Mas já Mixed Trans Calma aí Ele não vai passar por nós não, filho Magneto Droh Magneto Droh Ai, ai, toquei errado Calma aí Ah, ele vai te dar Ele vai te dar Disastro Breaker Vamos lá Véio, só tem level 3 do goleiro nosso aqui O Shigeto Presas bestiais É gol 1 Para Hakai do Carly Games 0 Para os figurantes do C137, velho É Por mais que seja diferenciado o time, né, velho Ainda continua sendo tão forte, pelo menos goleiro, né E usa o Taquete também, até, pelo Mara Park Mas vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Chute comando 06 Plasma Ball Bem legal essa técnica dele, velho Chute o Breaker Ih, defendeu, chute o Breaker É, velho, não sei não, hein, time Não sei não se vai dar muito bom pra nós aqui, hein Preciso de alguém que chute, velho A maioria aqui é tudo trap, mano Tudo trap, velho E pra me chutar pelo cotovelo Ah, já acabou o primeiro tempo Pelo cotovelo, vou ter que chegar bem perto do Yamato, mano Pra mim poder conseguir ter alguma efetividade com esse time aqui, mano Mas eu gostei pra caramba desse time aqui Tá bem diversificado, tá bem legal mesmo E vamos aí, velho, vamos aí Boa Olé, já driblei 3 ali, bonitão Ah, velho, tava tão bom Vai ser verdade Ai, caramba, gente, que acertado Vamo aí, vamo aí Cadê? 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 É aqui, ô Mano, tá de brincadeira, velho Na moral, seu sapo tá de brincadeira com o MyFace Vamo, time, vamo, time Ele tá sem TP, ele não vai chutar, não Olha a falta Vamo, tá Vamo, bate pro ataque, velho Vamo, vamo pro ataque, vamo pro ataque Vamo, time, vamo Mano Deu muito ruim pra nós agora, velho Vamo disputar, a gente vai perder, né, mano É claro A gente ganhou Essa técnica é muito legal, velho Sagaço Ah, ele tava impedido, mano E acabou, rapaziada É, acabou, velho Velho, eu tenho uma opinião formada Esse tempo de partida, ele é relativo É pro bom e pro ruim Primeiro, ele deixa mais competitivo a partida na dificuldade A dificuldade A dificuldade fica mais competitiva, velho E segundo, eu Deveria ter um meio termo Se eu coloco, se eu aumentar o tempo, rapaziada Vai ficar Vai ficar o vídeo por quase 20 minutos Então é muito tempo, rapaziada E do jeito que tá, tá 10, 12 minutinhos Eu acho que tá legal Mas vocês que sabem Vocês que escolhem Então, meus parabéns aos dois times Perdemos, rapaziada A gente teve algumas oportunidades Mas o O nosso atacante não era forte É suficiente Pra poder ganhar do Yamato na defesa No gol, né? E vocês vão continuar Deixando aí nos comentários Pra próxima fase E vocês querem que eu aumente Sim ou não o tempo das partidas Então parabéns pra você Carve Games Com o seu Hakais Que ganhou a partida desclassificou Pra próxima fase Parabéns pro seu C137 Com seus figurantes Seu time é legal também Seu time é bem diferenciado Faltou um pouquinho mais de força no ataque Mas seu time é legal Gostei da sua Da sua criatividade Então vou ficando por aqui, rapaziada Esse foi o nono jogo Dessa sexta temporada Do Duelo Desescrito Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui Oi pessoal Antes de assistir o Super 11 Não se esqueçam de acender as luzes E não fiquem muito perto da televisão Tchau 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 Tchau